Um pão macio, rapidinho, fica pronto Para o seu cafezinho da tarde ou da manhã Para aquela visita que acabou de chegar e com poucos ingredientes 150 ml de leite morno Uma colher de sopa de fermento biológico para pães Duas colheres de sopa de açúcar Vou mexer bem Agora vou tampar e deixar descansando por 5 minutinhos Agora vou acrescentar Um ovo inteiro Duas colheres de sopa de manteiga Vou começar a acrescentar Duas xícaras e meia de farinha de trigo Enquanto isso eu já te convido a se inscrever no canal Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas Mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs Então venha para cá Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações Para sempre você ser notificado Quando eu postar alguma novidade E você vem conferir junto comigo E para se inscrever Você não paga nada É de grátis Quando nós completarmos Um milhão de inscritos no canal Vai ser sorteado Duas motos popular Zero quilômetro Para dois inscritos Uma moto cada Então venha para cá E me ajude Compartilhe nas suas redes sociais Esse pãozinho Gente é bem macio E fica uma delícia E rapidinho você faz Vou acrescentar uma pitadinha de sal E o restante da farinha de trigo Vou transferir tudo para a bancada E vou sovar Por uns cinco minutinhos Se a sua família é grande Já te aconselho A dobrar a receita É um pãozinho bem rápido Só mesmo para você Consumir Assim que ficar pronto Agora a sua massa vai estar bem lisinha Dessa forma Você vai colocar novamente no seu bowl E vai deixar crescer Por uns quarenta minutos Depois de quarenta minutos O nosso pão Olha como que já cresceu Agora eu vou tirar Para tirar todo o ar E já vou começar A modelar Os pães Tira bastante a massa Aqui para aproveitar bem Agora é só tirar Todo o ar E começar E começar a fazer os pãezinhos Essa minha quantidade Ela dá oito pãezinhos Mas depende do tamanho Que você vai fazer Já vou colocar Em uma forma Untada e esfarinhada Então depende muito Do tamanho Que vocês vão fazer Aqui os meus deram Onze pãezinhos Agora novamente Eu vou cobrir E deixar descansar Por uns dez minutinhos Depois de vinte minutinhos Os meus pães Já cresceram Agora eu vou pincelar Um ovo batido Em cada um Já vou colocar O meu forno Para aquecer 180 graus Porque os nossos pães Ficam prontos Uns trinta minutinhos Dependendo Do forno de cada um É um pãozinho Gente Muito fácil De fazer E rapidinho Você não tem que Ficar sovando muito E a quantidade Também Se você quiser fazer Em grande quantidade É só você Dobrar os ingredientes Mas é aquele pãozinho Que você faz Para comer na hora Um pão bem fresquinho E também dá Para você fazer Um dinheirinho extra E agora É só levar Para assar Essa gostosura Gente Depois de Vinte e cinco minutos Olha só Que lindo Que ficaram Os pães Olha que Fofura Que é esse pão A bambina Já está doida E olha só Olha que pão Mais lindo Gente Mais lindo Fofinho Gente Olha a massa Aqui ó Vou mostrar para vocês Olha a massa Desse pão É tudo de bom Gente É tudo de bom Espero muito Que você tenha gostado Me deixa saber Aqui nos comentários Eu vou adorar Saber a sua opinião Gente Olha Eu falo para você Não é bom não Não é bom não É muito bom Muito bom Olha isso Gente Olha essa massa Olha Hum 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 Está puro Sem manteiga Sem nada Gente Porque é bom É bom Hum 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 Hum